A agência do Banco do Brasil de Chapadão do Céu, interior de Goiás, foi invadida por bandidos na madrugada. Só que logo depois eles terminaram presos pelo COD, comando de operações de divisas da polícia militar. Veja na reportagem. O vídeo feito pelos próprios policiais mostra a destruição na agência do Banco do Brasil, na cidade de Chapadão do Céu, sudoeste goiano. No chão, tijolos de parte da parede, os cofres cortados e muita bagunça. A ação dos criminosos foi nesta madrugada. De acordo com informações da PM, os bandidos entraram pelo telhado da agência e lá dentro arrombaram os cofres. Os dois homens que participaram da ação foram presos horas depois, ainda na cidade de Chapadão do Céu. Com eles, a polícia recuperou duas armas de fogo que pertencem aos vigilantes da agência bancária, que estavam guardadas em um cofre. Também foram recuperados talonários de cheques, moedas, equipamentos utilizados para cortar a parede da agência, bem como o cofre de onde foram retirados os pertences, valores e documentos. Além de controles utilizados como bloqueadores de alarme. Obrigado. Obrigado. Obrigado.